Esse menino batista, dobro de Cávaro, Parque Milani Querido filho que vai desciando, trabalha a 16 Vai na calma do boi, passa a volta, Jardim Ayrton Paiva Vai na calma do boi, vai na calma do boi A 16 está apresentando, já prepara a Maricota Tem Maricota em seguida A 16 que desce e trabalha a Geni do Filho A Geni do Filho descendo, volta a Maricota A Geni do Filho descendo Ele tem dois gols de retorno Se não se deu de achar, se não está feliz A Geni do Filho descendo, vai na calma do boi A 16 descendo, tem que ficar no aru, é o nome do Parque Milani Vai descendo, Geni do Filho A 16 está apresentando Já o turismo adotou para o boi parque, adotou para a Maricota Vai na calma do boi descendo Geni do Filho que desce e trabalha a Maricota E para, fica para trás Outro recorso A 16 está na filha, já prepara a Ferreira A Leste da 21, já prepara a Ferreira Vai descendo, Geni do Filho Depois já a polícia vai se trabalhando Já vai na calma do boi Apresentando o Carvalho, o Parque Milani Presente do Filho, o Zatunho, a Pico e o Jovemão Vai trabalho, Geni do Filho Dá no boi, Geni do Filho Vai Geni do Filho Vai descendo, vai no barra do Cicis Vai no dois Vai Geni do Filho Vai no trabalho, a Duba do Carvalho Parque Milani, recebe a calma Contra a violência, o Zé Romil Ai, Geni do Filho Vai no bim, a Duba do Cicis O Aleluia Ai, Geni do Filho Trabalho, a Duba do Carvalho E calma do Parque Milani, o Reni do Filho Vai na baixa roxa, Geni do Filho Trabalho, a Lá, Fala Cá E calma do Cicis ые Pico Milani Vai Geni do Filho Vai Geni do Filho É 16 É 10 É 0 Perc Maulho Já passa a volta Vai Geni do Filho Descendo É Maricota na Viu Vai Geni do Filho Vai Geni do Filho Vai Geni do Filho Sansii o 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